Olá amigos, olha eu aqui de novo no Jardim Gaivotas, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, a 300 metros do mar, a praia ali ó, bem pertinho, vou mostrar pra vocês hoje uma casona bonita demais, uma casa de esquina, bem pertinho aqui de todo tipo de comércio, ali nós temos a frente já a Igreja Católica, onde você pode ver aqui pelo vídeo, e ali naquela avenida ali, avenida principal do Gaivotas, onde passa ônibus, onde a gente tem casa lotérica, a gente tem restaurantes, tem feira libra aqui pertinho também, tem farmácia, tem supermercados, tem posto de saúde, tem tudo que você precisa, e a casa que eu vou te mostrar é essa aqui ó, de esquina, bonitona, deixa eu virar aqui pra você ver o outro lado da rua, uma rua calçada, bem bonito, o bairro é bom demais, gente, esse bairro é bom, tem tudo mesmo, dá pra fazer tudo a pé. Vamos lá conhecer? Portão de alumínio bem bonito, e a casa é espaçosa, nós temos aqui 282 metros de terreno, é grande hein? 282, aqui dá pra fazer uma baita de uma piscina se você quiser ó, tem edícola nessa casa também, vou mostrar tudo pra você, vamos começar aqui pela parte de dentro da casa, e depois eu te mostro o restante, tá bom? A casa fica no meio do terreno, olha só, aqui é o meio do terreno, tem corredor de todos os lados, uma área bonitona aqui, gostosa também, pra você sentar aqui nesses, nessas poltronas, e ficar aqui a tarde, tomando esse solzinho gostoso como tá agora. Aqui nós estamos na sala do imóvel, gente, olha que sala linda, uma sala ampla, em três ambientes, com sanca, muito, muito bonita mesmo, uma sala lindíssima, espaçosa, os móveis não vão, tá gente? É só a casa, só o imóvel, mas a casa é top, eu gostei demais, aqui que lugar bonito, olha essa sala de jantar, que lindona, por esses móveis já dá pra você imaginar o que você pode fazer aqui, quando você vier pra cá, morar nessa casa. Aqui é a cozinha do imóvel, grandona, individual, além da sala de jantar, a gente tem uma mesa aqui também, se quiser almoçar, jantar, fazer tudo aqui, também dá. Grande a cozinha, tá aí, espaçosa e individual. Agora eu te mostro o primeiro dormitório à minha direita, também espaçoso, grandão também, com grade, arejado, que tem um armário, que também é um armário da casa, que vai ficar, né? Tem alarme nessa casa, olha lá em cima, alarme, monitoramento, aqui o banheiro do imóvel, bonito, grandão também, com box em vidro temperado, bonito também, olha que pia linda. A casa é bem cuidada, é muito bem construída e bem conservada também. Aqui é o quarto do casal, também bonitão, com ar condicionado, né? Climatizado, bem legal também, muito espaçoso, gente. Agora eu te mostro a parte dos fundos. São 142 metros quadrados de área construída, gente. Tem a edícula aqui, como eu te falei, 142 de área construída, tem essa parte aqui de trás, que é também coberta, uma área bem legal, espaçosa, confortável, vai dar para você abrigar toda a sua família aqui, ó, churrasqueira, em alvenaria. Aqui ainda nós temos um jardim na parte de trás aqui, ó, muito espaçoso esse ambiente aqui, muito confortável também e gostoso de ficar aqui. Você ouve o barulho do mar, dá para sentir uma brisa do mar assoprando aqui, olha só o coqueiro balançando ali, ó, tá vendo? Tá assoprando um ventinho bem gostoso e aqui essa parte é bem agradável para receber os familiares, amigos e aqui no fundo a gente tem ainda um dormitório aqui, um dormitório grande, tem um louro aqui também, ó o louro aí, ó, solto, solto, solto. E um banheiro aqui, não vou chegar muito perto, com medo dele estar aqui, ó, um banheiro aqui na parte de trás, nessa edícula, então é um dormitório com banheiro, essa parte da edícula aqui. Então, gente, 282 de terreno, 142 metros quadrados de área construída, a 300 metros da praia, a 50 metros da avenida principal, onde a gente tem todo tipo de comércio, a 10 minutinhos do centro da cidade de Itanhaém, onde você também tem banco, tem tudo que você quiser, até o hospital tem lá. Gente, tudo isso pode ser seu por apenas 430 mil reais. Gente, tá muito bom o preço, tá bom mesmo, porque uma casa com muita qualidade, uma casa confortável, uma casa espaçosa, uma casa realmente encantadora. Eu compraria sem dúvidas e moraria aqui com certeza, porque a casa é boa, bem construída, bem conservada, bem distribuída também, uma casa show de bola, que vale a pena você marcar comigo e vir conhecer pessoalmente. Se você gostou desse imóvel, pega o seu telefone e me liga. Meu WhatsApp é 13 981 10 2231. Liga pra mim, se você quiser financiar, é possível. Eu vou fazer uma simulação de financiamento pra você, vou te dizer o valor da entrada, das parcelas e em quantas vezes você pode adquirir esse imóvel lindão aqui na praia, em Itanhaém. Gente, vou ficando por aqui. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.